Motociclista é abordado por dois homens em outra moto. Eles estão armados e querem roubar a moto, só que o motociclista é aluno de oficiais da Polícia Militar. Ele não reage logo atrás no carro branco. Coloca a imagem pra mim aí, por favor. Olha lá, ó. Dois amigos que também são alunos aparecem e atiram nos suspeitos. O motociclista é atingido. A polícia procura neste momento pelos suspeitos. Isso aconteceu na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. Marcela Terra tem informações. Fala, Marcela. É isso, Gotino. Boa tarde pra você. Nós estamos aqui na rua onde tudo aconteceu, na Rua das Macieiras, aqui na Casa Verde, na Zona Norte da capital paulista. O aluno, identificado como Miguel, estava na motocicleta e ele foi abordado exatamente onde, entre essas duas faixas aqui, onde tem ali os policiais militares, que eles fazem, então, aqui o isolamento da cena do crime, porque vai acontecer uma perícia aqui daqui a pouco. Ele estava parado aqui na frente. A gente tem, inclusive, imagens de câmeras de segurança quando ele foi abordado por dois motociclistas que já chegaram emparelhando aqui no Miguel, o aluno identificado como Miguel, mas eles não esperavam, Gotino, que esse aluno, ele estaria sendo seguido, acompanhado por outros dois alunos do Barro Branco também. Os outros dois alunos, eles, então, atiraram. Apesar do Miguel ter colocado a moto no chão, ele ter feito, então, tudo ali, né, como manda o figurino, ele, então, teve o apoio desses dois amigos que chegaram no carro atrás e teve uma troca de tiros. Os bandidos atiraram também contra os dois amigos, contra Miguel, e Miguel acabou sendo atingido. A polícia ainda não sabe se quem atingiu o Miguel de raspão na cabeça foi um dos suspeitos ou se foi um dos amigos. Tudo isso vai ser desvendado agora na perícia. Gotino, a gente conseguiu ver que também um dos suspeitos, eles foram atingidos. E a polícia está de olho em hospitais para ver se consegue identificar alguém com as características dos suspeitos que apareceram por aqui. Foi um caso muito intrigante que aconteceu, né, por volta de seis horas da manhã a gente consegue ver a motocicleta ainda ali no chão, do jeito que o Miguel deixou, a gente não consegue se aproximar mais. A polícia está fazendo todo esse trabalho de isolamento aqui. Tem também o carro que foi utilizado pelos amigos. Um dos companheiros do Miguel tentou seguir os bandidos, mas ele não conseguiu capturá-los. E depois a preocupação, claro, né, Gotino, foi só com o Miguel, foi só em pegar, entender, chamar o SAMU, então, para que ele conseguisse ser resgatado. E ele foi resgatar, o está no hospital agora. O estado de saúde dele não foi exatamente divulgado para a gente aqui da imprensa, mas a expectativa é que, como foi um tiro de raspão, que ele não corra risco de morte nesse momento. Então, ele foi levado. Os dois policiais foram ouvidos, então, na delegacia da Casa Verde, que fica aqui na região, e a investigação segue. A gente está aqui no local que segue isolado também. Eu volto com você, Gotino.